Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas você passou por uma experiência aí no pornô que não foi legal, né? Sim, aconteceu. Infelizmente, aconteceu isso. E foi depois desse relacionamento abusivo? Foi, foi depois. Ou seja, tipo, você entrou numa... Uma atrás da outra. Infelizmente, num período ruim, né? Da sua vida ali. É onde que a terapia me ajudou bastante. Porque como eu já fazia terapia, e a minha psicóloga, ela é muito... Realmente, assim, ela é muito boa, sabe? Então, me ajudou demais a segurar a barra, sabe? E foi um momento, assim, que eu tava morando sozinha, não tava mais morando na casa da minha mãe. E eu tava me sentindo muito sozinha. Tava me sentindo, tipo, se chegava na minha casa, era só eu e eu. Então, eu tava me sentindo muito só. E na hora que tudo aconteceu, assim, eu já sabia que a bomba ia estourar pro meu lado. Por incrível que pareça, que a bomba ia sobrar pro meu lado. Uhum. Né? Então, infelizmente, a terapia me ajudou demais a não me sentir culpada, como as pessoas estavam me culpando. É. Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, saiu até matéria em jornal e tudo mais, né? Teve um ator que abusou da Amanda. Sim. Se você quiser, você pode contar melhor a história. Sim, eu sofri abuso sexual da parte de um ator. E é um assunto, assim, que não me machuca de falar. É uma coisa que tem que ser falada. Porque, assim, o que diferencia eu das outras meninas? Não as culpo, mas, assim, eu denunciei. Aconteceu mais de uma vez. Não aconteceu só com você. Ele, é... Essa pessoa que fez isso comigo, eu não fui a primeira. Então, não foi uma coisa só comigo. Ele já tinha feito isso com outras pessoas também. Uhum. Mas as pessoas se calaram. E eu nunca fui de... Como eu disse no começo, assim, eu sou muito grossa. Eu sou... Não grossa, mas, assim, eu sou muito... Direta, né? Eu sou muito explosiva. Então, assim, eu sou muito correta também. Então, eu sou... Eu tenho uma personalidade, assim, mais de... De resolver as coisas. E, assim, eu falei assim, não. Eu vou denunciar, sim. Independente do pessoal cair matando, me xingando, de me culpar. Independente do que aconteça. Porque ele tava há bastante tempo, assim, né? Ele é um cara que tá há bastante tempo no meio aí. Mas eu, por exemplo, também nunca gostei. Eu fiz... Acho que umas... Umas três cenas com ele. Eu... A primeira vez que eu conheci ele, eu já não gostei muito da postura que ele... Eu me lembro que ele falava de outras meninas de uma forma meio pejorativa. Sim. Isso me incomodava. Porque eu pensava assim, se ele tá me conhecendo hoje... E já tá me contando esse monte de história, falando mal de outras meninas... Imagino que ele não fala... Pode falar de mim também depois, né? Exatamente. Eu acho muito chato isso. Você, tipo, conhece uma pessoa e já sai falando... Ah, porque falando isso? Porque falando aquilo? Porque não sei o que. Nossa, não tem nada mais interessante a falar do que falar de outras pessoas, mal de outras pessoas. E tá. Tem tanta coisa pra gente falar. Por exemplo, a primeira impressão é que fica. Então, se você conhece uma pessoa e a pessoa como a gente tinha conversado. A pessoa já começa a fazer piadinha sem noção. A pessoa começa a ser invasivo com você. Então, já é um sinal de alerta, né? É. Eu tinha gravado com ele uma única vez pra um canal. E aí, teve esse segundo trabalho. Então, não demorou muito pra isso acontecer. Então, assim, ele já tinha um histórico de fazer isso mesmo. De ser uma pessoa assim, sabe? A terapia em si me ajudou muito a lidar com toda essa situação. Me ajudou demais. Eu comecei a fazer terapia muito mais vezes do que eu fazia. E me ajudou muito, sabe? Acho que a pior parte de tudo não foi do crime em si que aconteceu comigo. Mas eu acho que o julgamento das pessoas foi a pior coisa que eu tive que lidar. Porque já é difícil pra mulher que sofre isso, né? E parece que quando é uma atriz, é muito mais complicado. Porque as pessoas ficam pensando, tá, mas qual é o limiar? Como assim? Ela não tava lá, tava gravando com ele. Por que que ela considerou que foi um abuso? Tipo, apesar das pessoas não entenderem. É, eles não entendem. Tipo, uma coisa é a cena em si. Tudo que acontece na cena foi combinado, foi acordado. O que acontece fora de cena. Não interessa se você fez cena com um ator. Acabou a cena, é cada um pra um lado e fica a critério. Claro, pode acontecer um interesse mútuo de sair fora ali e tal. Mas acabou a cena, passa a valer tudo o que vale na vida real. Tipo assim, não se faz nada. Inclusive, em cena, não se faz nada que não tenha sido combinado e consentido. Exatamente. É tanto que, tipo, eu já tinha gravado com muitos atores e eu tenho uma ótima relação de trabalho com as pessoas. Tenho uma ótima relação de trabalho com os produtores, com os atores. Atores, assim, que eu tenho até uma certa amizade, assim, de encontrar. Igual a gente se viu. Eu falei, ah, dá aquele abraço. Então, assim, da gente conversar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito amistosa, carinhosa, de chegar num ambiente e tratar as pessoas muito bem. E o que acontece? Essa pessoa já tinha uma outra forma. Uma forma agressiva, uma forma de ficar fazendo piada, tudo. Aí, começou com ser invasivo, que é aquele negócio de ser invasivo no espaço, ser invasivo com tocar. E aí, assim, gente, ó, acabou o trabalho, acabou o trabalho. Não tem essa de, tudo bem, pode rolar, pode rolar. Só que não foi o meu caso. O meu caso foi totalmente ao contrário. A pessoa chegou em mim, ficou falando, vamos, vamos. E eu falei, não, não, não. Até que chegou o que chegou, o ponto que chegou, né? Que é um absurdo. E eu fiquei muito chateada, assim, graças a Deus. Eu tive muito apoio. Foram muito mais pessoas que me apoiaram do que as pessoas que me atiraram pedra. E, geralmente, as pessoas que me atiraram pedra são pessoas que fariam a mesma coisa que essa pessoa. Então, se você tá defendendo uma pessoa que faz esse tipo de coisa, você faria igual ou você faz. Ninguém sabe, né? Então, eu recebi até um comentário que eu tenho até salvo, que eu mandei pros meus advogados, eu mandei pra minha psicóloga, mandei pra jornalista. Um comentário bem pesado, até, falando assim, ah, mas se você estava lá, você estava pra isso mesmo. E se você denunciou, você não tem medo de perder seu trabalho? Eu não tenho medo de perder meu trabalho. Eu ficaria mal se eu não tivesse denunciado um crime. Um crime é um crime, independente do meu trabalho ou não. E eu sempre fui muito honesta e correta. E o certo é o certo. Sim. Ele... Vocês fizeram um trabalho, né? Vocês viajaram pra fazer um trabalho? Sim. E aí, vocês dormiram nesse lugar? Porque era em outra cidade? Sim, era em outro estado. Foi em Brasília. E aí, ele... Quando você estava dormindo... Isso, exatamente. Ele tentou... Não, na verdade, ele não tentou. Ele... Ele fez mesmo? Ele fez mesmo. Tem laudos comprovando. Laudo médico comprovando. Eu acordei com ele já... Meu Deus. Tendo a penetração ali. Eu o empurrei longe. Tirei. A princípio, ele tentou negar, né? O que tinha acontecido. Aí, eu peguei e falei assim, olha... Encostei ele contra a parede e falei assim, eu tirei. Eu sei o que aconteceu. Não venha dar um de doido agora. Porque, poxa, eu sei o que aconteceu. Aí, quando eu disse isso, ele assumiu o que tinha feito. E, tipo, não assumiu só pra mim. Depois, ele assumiu pra outras pessoas também, de dentro da indústria. Produtores, atores. E, basicamente, me culpando, dizendo que eu procurei por aquilo. É porque, assim, a visão de uma pessoa que comete um ato abominante desse é completamente distorcida da realidade. Na cabeça dele, ele encontra motivos que... Exatamente. Ele, na cabeça de uma pessoa que faz uma barbaridade dessa, é completamente distorcida da realidade. Então, assim, as outras vítimas, ele também teve uma ideia completamente distorcida da realidade das outras meninas. Que ele fez isso. E tirando até um certo barato da situação. Aquele velho... Aquele velho ditado nojento. É... Cu de bêbado, não tem dor. Eu não tinha... Eu não estava bêbada no dia, mas, assim... Você estava dormindo, né? Pelo amor de Deus. Eu estava dormindo, né? E, assim, aquela velha história com a pessoa... Quem está dormindo, não consente. E eu tinha falado não antes. Então, acho que... Já tinha ficado claro que... Fica bem pior, né? Não havia ali o interesse. Não tinha interesse nenhum. Não, não tinha interesse nenhum. Eu nunca fui de me relacionar muito com pessoas fora do trabalho. Porque, assim, relação de amizade. Amizade eu tenho bastante. Sempre mantive contato, relação, assim, de amizade com todo mundo. Mas me relacionar... Não. Não. Não.